De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a endocrinologista doutora Soraya Sader Milani, ela que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito da puberdade e da adolescência. Doutora, no bloco anterior nós falamos sobre a idade ideal do adolescente ter a puberdade e dos riscos de se ter uma puberdade muito cedo. Agora, quais são os problemas reais para o físico deste adolescente que teve uma puberdade muito precocemente? Antes dos 8 anos para as meninas e antes dos 9 para os meninos. O principal problema que a gente vê, quando não são causas tumorais e aí é uma urgência, a gente tem que intervir, é terminar com uma estatura menor do que a que poderia ficar. Porque inicialmente existe um crescimento exagerado, ocasionado pelos hormônios, um avanço da idade óssea, só que lá na frente, essa idade óssea estando avançada, essa menina e esse menino vão parar de crescer antes. Para de crescer mais cedo. E ficam menores do que ficariam se não tivesse tido a puberdade precoce. E eu acho que também, ter a puberdade muito precoce, tem um estímulo sexual, um apelo sexual muito precocemente também. Existe um risco, dependendo do caso, de abuso sexual, de inadequação na escola. Também existe muito estímulo, né gente? Muito estímulo. Hoje não tem como. Uma coisa para mim, vocês estão comentando bem sobre esse negócio do precoce, do multicido, em relação tanto à puberdade quanto à adolescência, mas eu estou preocupada com outra coisa. Por que que normalmente, a menina, eu vejo mais, nessa fase, ela pega peso, muitas vezes exorbitante? O que a gente tem que fazer com essa criança? Porque desenvolve muito, ela fica morna, ela fica meio deformada, eu diria. Por que disso? É uma associação entre a mudança da composição corporal, que vai para a mulher, que existe acúmulo de gordura nos quadris, e o exagero alimentar, o sedentarismo, porque como muitas vezes coincide com a adolescência, em que há uma ansiedade de adaptação, eles acabam exagerando, e os hábitos alimentares hoje estão muito diferentes. Então existe uma associação da mudança da composição corporal com o exagero alimentar. Agora me fala uma coisa, nós falamos sobre a puberdade precoce, mas nem no caso desta puberdade chegar para esse adolescente de uma forma tardia. A partir de que idade, que se não surgirem os pelos, se não tiver essas modificações, que as mães devem se preocupar? Na menina a gente espera que elas entrem em puberdade até os 13, 14 anos, nos meninos até os 14, 15 anos. Depois disso tem que ser investigada a causa desse atraso puberal, que pode ser mal funcionamento das gônadas, dos ovários ou dos testículos, síndromes genéticas também, que ao olhar passam despercebidas, mas vão se manifestar como puberdade tardia. Isso também causa todo um problema de adequação na escola, tudo isso também, né? Existe, eles se comparam, isso leva a uma baixa autoestima, tem todo um transtorno que é junto com a adolescência. É, tudo gente tem a hora certa, o momento certo, realmente tem que estar atento a isso. Eu acho que as meninas têm mais chance porque elas têm o apoio do ginecologista, que é comum de nós mães, levarmos as filhas, né? E os filhos não. Mas aos meninos não, né? De qualquer maneira, isso é mais comum nas meninas também. Ah, é? Então, Zezé, como você desde pequena, né? A puberdade precoce é mais comum nas meninas. Como o pai, pai, nossa, é perfeito, né, Jesus? Porque é só coisa ruim para as mulheres, é brincadeira, não é verdade? Desde pequena, mas não é de tudo ruim, não. Não, é verdade. A gente intervindo a tempo, dá para bloquear essa puberdade, dependendo da causa. Por exemplo, você acha também que se faz necessário, o menino, que idade ideal seria para um menino, uma mãe levar um menino para um médico, quando ele está entrando nessa puberdade, nessa adolescência? O ideal seria que fizesse acompanhamento com o pediatra anual. Como hoje, isso infelizmente não é feito, porque aí a gente tem toda a curva de crescimento para poder avaliar, por volta dos 11, 12 anos, agora tem o pediatra, tem o ebiatra, que é o médico para adolescentes. Ah, legal isso mesmo. Porque eles têm mais jeito, já mudam o linguajar. Porque já não quer ir no pediatra, porque está aquela meninada, né? E a puberdade não permite. Já se acha bonzinho. É, adolescente não permite mais, gente, está louca? É, e aí tem o ebiatra para isso. Olha, gente, se vocês quiserem ter mais informações a respeito deste assunto, vocês podem entrar nesse blog que vocês estão vendo aqui. Lá vocês vão adquirir mais informações a respeito tanto da puberdade quanto da adolescência. Porque eu acho que a informação é o melhor remédio. Com certeza. Onde a gente obtém, tira dúvidas, esclarece, se comunica, né? Até para facilitar essa conversa, esse diálogo, tanto com os filhos quanto com os pais, né? Porque pai fica louco também, né? Nessa fase. Agora, querida, fala uma coisa para mim. Nossa, falando, falando, eu quero saber o tratamento disso. Como é o procedimento? Depende da causa. Então, se for um tumor, geralmente é cirúrgico. Mas se for uma puberdade precoce, central, idiopática, a gente procura, não acha a causa. A gente tem que bloquear essa puberdade. Existe uma medicação que é paga pelo governo por causa do custo, né? E aí a gente bloqueia essa puberdade até que a criança esteja na fase ideal para desenvolver os caracteres sexuais e comportar toda aquela mudança. Então, a gente bloqueia essa puberdade com medicação. Ainda bem, né? Porque senão é preocupante, né, Luciana? Agora, é importante que chegue precocemente, para que a gente tenha tempo hábil para bloquear. Então, quanto antes, nesta fase, se a mãe observou que a criança já está com pelinhos na fase de 8 anos, pênis, mamas, aumento do pênis, do tecido. Corre e já vai levar para o médico. Já leva para o pediatra ali e já se informa para orientar para o endocrinologista. Ou endocrinologista pediátrico, para poder fazer avaliação e a gente ter tempo para tratar. Exatamente. Porque depois que passou, não adianta mais, né? Aí perde-se a oportunidade, né? E aí não tem como mais, né? Até a gente poderia bloquear, mas a gente traz mais malefícios do que benefícios, quando bloqueia tardiamente. É, aí já perde todo o objetivo do tratamento. Querida, adorei. Embora não tenha mais filho, né? Mas você vai ter neto daí. Não, estou com neto daí. Você já está com o olho nele, coitadinho. Muito bom a sua entrevista, eu acho que apareceu legal para todo mundo, né, Luciana? Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Sempre um prazer em recebê-la. Obrigada. Gente, um grande beijo para vocês. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes TPM 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 Legenda Adriana Zanotto